A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. A denúncia foi feita por causa de som, de acústica. Então nós estamos providenciando para fazer essa acústica. Então nós estamos aguardando a liberação da senhora promotora, como a gente não tinha o PPCI. Então ela trancou mesmo. Então agora nós estamos aguardando, já fizemos o PPCI, já entregamos lá nos bombeiros, em Camacuã. Dia 13 de outubro, a gente entregou o PPCI. E estamos aguardando, e aí não podemos fazer as nossas domingueiras, porque não está liberado ainda pelos bombeiros. Nós queremos também, assim já dizer, que nós, esse ano de 11, agora de novembro, nós completamos 16 anos da AIPT. E 14 anos nesse local, a qual agora nós temos aí com esse problema aí. Mas nós estamos providenciando todo o PPCI, a acústica. A engenheira Fátima está fazendo os orçamentos, que isso aqui é muito caro, esse acústico aqui. Então a gente está aguardando aí o orçamento da acústica e aguardando os bombeiros. Nós gastamos mais de 7 mil reais só nesse PPCI, onde botamos um leito de material que foi solicitado. E então a gente está fazendo isso aí. Queremos deixar tudo em dia para começar. Esperamos que até o início de dezembro nós temos já tudo organizado, tudo pronto.